Salve Boa rapaziada Bom dia, boa tarde, boa noite pra geral Olha aí quem tá assistindo, firmeza Ó, tato que eu fiz nova aí Essa é a primeira coisa que você percebeu, né? Mano, a meiotinha tá suja, hein? Vou ele cortar o cabelo agora Tacando Sextou Daqui a pouco, mano, já vou mandar Lavagem monstra na meiota Mano, vou deixar o Insta aí do parceiro Da que corta cabelo, ó Deixando estrava nos cortes, hein? Vai tá aí, ó Na tela Quem for da quebrada e quiser encostar lá Pode encostar que é a mesma fita Entendeu, rapaziada? Mano, fiz essa tátua aqui, ó Tá um pouco assim, ó Zoada por causa que Os caras falaram que é normal Na hora de cicatrizar, tá ligado? Aí depois ela vai voltando ao cozinha normal Tô em choque Vamos ver, vamos ver Mano, essa rua é a rua, hein, mano? Isso aí é louco É bom demais, Junho Mano, foda aí quando eu mando um grau assim Eu quero andar agora toda hora Se eu for andar suave Não mandar nenhum Vou por ali uma merda Minha moto tá suja, mano Fazer o quê? Você começa a andar nesse pique que já era, rapaziada E parou mais Mano, tem muita ondulação aqui Isso aqui é foda Ah, não Essa lombadinha aqui, ó Só assim, ó Tuta, tata Tuta, tuta, tata Ó, nem olha o retrovisor Não tô certo, mas também Não tô certo Tem umas ruas monstras aqui pra dentro Ó Rua com ondulação assim, mano Nem adianta mandar um grau, filho De meota O bagulho e quica mais que seu irmão É sério, rapaziada O bagulho e quica, mano Tem que ser um rolezinho assim, ó Entendeu? Ave Maria, filho Pra ver se é o número de lá, não Fuuu Mano, o bagulho e as ruas tá movimentado, hein Mano, o bagulho e as ruas tá movimentado Atenção Assim, ó Primeira Toma a segunda Cortou Mano, começa a pular, esquece Já chega no cabeleireiro, como Daquele jeito Aí, você quer Você se acompanha lá Bora lá, pede o like aí, então Vai aparecer lá no YouTube Tá bom Pede o like Mano, pra deixar o like Deixa o like Deixa o like? É Como assim, mano? Ah, assim, ó Deixa o like É É o seu nome coreano Um abraço, assim Tá bom, mano Deixa o like Os caras é ruim, mano Porque acompanha os stories lá E o perreco dele Chegou lá Ele chegou lá bem assim, rapaz Ela não cabelou no palo Lá longe Eu cortei o cabelo Rapaz Você passou no grau ali por mim Parabéns, viu? Ah, caramba Então, grita Freio Freio tá ok Meu Deus do céu, Júnior Essa zambada é alta Pra mandar um grau Sextou, rapaziada Eu cortei o cabelo Agora tá ligado Onde é que eu vou ir, né? Vamos lavar um bodinho Ai, brancas Lavar a minha Não sei se no final de semana Tem um gurel Entendeu? Mas é isso Caiu o neutro sozinho Vocês viram, né? Nem a perreter a embreagem Essa lombadinha aqui é de lei Então tomou aqui, ó Vamos mandar uma aqui descendo, então Ó Ó Ó Cortou já era Afi Maria, Júnior Vou encostar lá no Iga agora, rapaziada Ó, virar aqui, ó Ó, virar aqui, ó Ó, suporte Bagulho de suporte Tá vendo É de suporte mesmo, não dá bem que Que eu achei Ai pai, pera Vocês estavam pedindo o grau de quebrada Roda parou É um lindo doido Rapaziada Bagulho sério ali, mano Vou falar pra vocês aqui É um bagulho muito sério Deixa o like aí, mano Na moral mesmo Vocês veem ele aí mesmo, aí, mano Ô, Matheus Lindo Mano A questão das peças começam a cair assim Da melhor até normal, rapaziada O escape do Jamal já caiu Passa por aqui Temos um jogador Nossa, vamos, cara Mano, essa lambada é muito alta Você dá um super voo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.